Tadá! Bum! Seis, sete, oito, nove, dez Rapidinho eu soltei Por que que lagou então? Pois mordeu a minha mão Qual o dedo que mordeu? Esse dedo que doeu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Pois nós vamos cantar de novo Um, dois, três, quatro, cinco Um peixinho eu peguei Seis, sete, oito, nove, dez Rapidinho eu soltei Por que que largou então? Pois mordeu a minha mão Qual o dedo que mordeu? Esse dedo que doeu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Cantaremos juntas os números Cinco patinhos Um, dois, três, quatro, cinco Cinco patinhos foram passear Além da montanha para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro que voltaram já Um, dois, três, quatro Quá, 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 quá Quatro patinhos foram passear Além da montanha para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram já Um, dois, três Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá! Mas só um patinho voltou de lá Hum? Um patinho foi passear Além da montanha para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá! Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe e o pato foi procurar Além da montanha patinhos lá Foi que ela chamou Quá, 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 quá! E logo os patinhos voltaram já Cinco! Ei! Machatinho, uma ovelhinha Machatinho, uma ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Machatinho, uma ovelhinha Branca como a neve E pra onde macha fosse Macha fosse, macha fosse E pra onde macha fosse Ovelha ia também! Para a escola a seguiu A seguiu, a seguiu Para a escola a seguiu E na escola disse As crianças riam muito Riam muito, riam muito As crianças riam muito Mas era contra as regras O urso disse Saia já, saia já, saia já O urso disse Saia já, espere a macha fora E ela esperou a macha lá Bem quietinha Esperou que ela esperou A macha lá Até ela sair Porque ela espera a macha Espera a macha Espera a macha Porque ela espera a macha Porque não foi embora A ovelhinha ama a macha Ama a macha Ama a macha Ovelhinha ama a macha Sou mesmo muito amiga Machatinho, uma ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Machatinho, uma ovelhinha Branca como a neve Dona aranha Dona aranha E a dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E logo a derrubou As nuvens vão se abrir O sol já vai sair E logo a dona aranha recomeça a subir E logo a dona aranha recomeça a subir E a dona aranha recomeça a subir E logo a dona aranha recomeça a subir Mc Donald da fazenda Ia ia ao Na fazenda tinha vaca Ia ia ao Era mumula Mumu cá Tudo canto lá Era mu Mc Donald da fazenda Ia ia ao Mc Donald da fazenda Ia ia ao Na fazenda tinha ovelha Na fazenda tinha ovelha Mc Donald da fazenda Ia ia ao Mc Donald da fazenda Mc Donald da fazenda Ia ia ao Na fazenda tinha pato Ia ia ao Ia ia ao Ia ia ao Era coa coa lá Qua coa cá Todo canto Olhava tinha coa coa Mc Donald da fazenda Ia ia ao Mc Donald da fazenda Ia ia ao E todo dia Ele ouvia Ia ia ao Shea coa 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 Qua coa 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 Seu Mc Donald da fazenda Ia ia ao Pina coa 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 Mekdon't All Tá Fazendo A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A Babau Oveninho Papá, ovelhinha, tens a comala Sim, tenho, sim, tenho três sacolas cheias Tem uma para o mestre, também pra aquela dama Um para o menino que mora na minha rua Papá, ovelhinha, tens a comala Sim, tenho, sim, tenho três sacolas cheias Tem uma para o mestre, também pra aquela dama Um para o menino que mora na minha rua Papá, ovelhinha, tens a comala Sim, tenho, sim, tenho três sacolas cheias Tem uma para o mestre, também pra aquela dama Um para o menino que mora na minha rua Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Pois a mancha que é lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Pois o urso tem lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Pois a lebre que é lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Sentou-se no muro Rompe-ti-dompe caiu de maduro Nem cavaleiros valentes do rei Vão conseguir ir juntá-lo outra vez Vão conseguir ir juntá-lo outra vez Rompe-ti-dompe sentou-se no muro Rompe-ti-dompe caiu de maduro Nem cavaleiros valentes do rei Vão conseguir ir juntá-lo outra vez Vão conseguir ir juntá-lo outra vez Rompe-ti-dompe sentou-se no muro Rompe-ti-dompe caiu de maduro Nem cavaleiros valentes do rei Vão conseguir ir juntá-lo outra vez Vão conseguir juntá-lo outra vez Vão conseguir ir juntá-lo outra vez